Depois do Covid, mais precisamente depois do Covid, se falou muito de trombose, né gente? Se falou bastante, passou um tempo, as pessoas não falaram mais sobre o assunto, mas tem muita gente vivenciando, né? E é claro que a gente trouxe a nossa querida Suziane Cosme, que é médica cirurgiã vascular e endovascular, e veio hoje conversar com a gente pra explicar, pra bater um papo com a gente e nos falar sobre esses riscos de trombose pós-cirúrgica. Porque tem muita gente que já até fez a cirurgia, mas não se mantém com os cuidados pós essa cirurgia. E é por isso que ela vai falar sobre esse assunto aqui com a gente. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia, Valencia. Bom dia a todo mundo. Aqui da TV, o dia do bom dia. Ai, coisa boa. Tão bom receber você aqui pra gente falar de saúde e pra gente alertar quem tá em casa. Apesar de já terem falado muito sobre trombose, vale a pena a gente recordar e explicar pra quem tá assistindo o programa pela primeira vez, pra quem ainda não assistiu entrevistas desse tipo, pra ficar atento e entender um pouco mais sobre a trombose, né? Isso. Trombose nada mais é do que um coágulo dentro do vaso. Então, eu gosto de explicar que é como se fosse aquela casquinha de ferida, quando a gente tem um corte, é o que acontece dentro do vaso de uma forma desorganizada. Então, sempre tá tendo coagulação dentro do sistema intravascular, mas isso não acontece a obstrução, que é o entupimento, que é o que realmente acontece. Qual que são, o que que acontece, o que que são os fatores de risco? São três principais, que chama triagem de vício, que é o médico que descreveu isso. Estase, ou seja, ficar parado. Aqui na estase vem voos prolongados, imobilizações como gesso, né? Pós-procedimentos ortopédicos, grandes cirurgias onde o paciente fica anestesiado, tá? A pró-coagulação, que seriam as pacientes que têm uma doença de base ou desenvolve, é muito comum, SAF, né? Trombofilias, mas isso é a exceção, é quando o próprio sangue tende a coagular mais. E o segundo é trauma endotelial. Então, quando eu tenho um membro que eu tenho um trauma, bate, né? Falando em trauma, eu simplesmente bate. Aquilo pode desencadear um fator de coagulação e sim ter a trombose. São os três mecanismos que fazem essa casca de ferida, este coágulo, ficar dentro do vaso. Por isso que é importante as pessoas ficarem atentas a esse tipo de situação, porque muitos não sabem e com essa boa explicação você já fica atento. E a gente observa que as pernas são as mais procuradas por esse tipo de problema de saúde, né? Isso. As pernas são uma fonte muito importante. É sempre que quando acontece trombose em qualquer parte do corpo, o importante é sempre investigar as pernas. Eu falo que nós somos os únicos bípedes. Ficam nas duas perninhas, então tem uma coluna de água grande, onde pode se produzir essa estase. É importante falar sobre os sinais de alerta, né, Vanusa? Vamos lá. Então, quando que eu tenho que ficar preocupado? Principalmente quando eu tenho um inchaço, que é o edema assimétrico. Ou seja, uma perna tá diferente da outra. Isso do pé até próximo do joelho ou a perna inteira? Depende da altura onde é a obstrução. E existem casos onde vem desde a coxa, que é a perna inteira, que é as que a gente fica mais preocupada porque o trombo é maior. Sim. E existem aquelas que são mais locais. Então pode estar só na batata da perna. Os mais comuns são na batata da perna, que é a panturrilha. São duas veias com nomes bonitos, gastroquinêmicas e soleares. Nossa! Nossa, bonito, né? Mas estas são as mais comuns. Sim. Que bom porque são veias menores com menos repercussões a longo prazo. Aquelas pessoas que têm aquelas veias bem fininhas, as microvarizes, estas mulheres têm que ficar atentas sobre esse assunto ou não? As telanjectasias, os vazios, as arainhas, elas são manifestações de uma doença que se chama insuficiência venosa crônica. Aquela má circulação que o pessoal fala no bom português. A gente não trata para prevenir trombose, mas sim, existe um risco aumentado quando comparado com a população. E aí a questão da idade também vai influenciar? Vai. Mais de 60 anos é fator de risco para trombose. Tanto para procedimentos como cirurgias, também voos prolongados. Então quando a gente está falando de uma população com mais de 60 anos, ficar mais atento. Ivana, por que a gente tem tanto medo da trombose? Você sabe? Não, não sei, mas eu sei que ela assusta. Assusta. Por quê? Porque existem dois fatores que se complicam quando eu tenho a trombose. O inchaço, a dor na perna, lógico, é sintomático. A gente quer que as pessoas fiquem bem sem dor. Sim, sim. Mas aquele trombo que fica dentro do vaso, a casquinha de ferida, ela pode ir para o pulmão, que é a embolia pulmonar. E isso é uma doença com alta mortalidade. Então, a gente quando fala de trombose, fala sim de qualidade de vida, de uma perna saudável, que bom que possa ser linda, que a gente possa pôr uma saia, um short e estar bem. Mas na trombose especificamente, a gente está falando sobre vida. Então, na dúvida, procurar rapidamente, não deixar para dois, três, quatro dias, um cirurgião vascular ou mesmo um pronto-socorro que tem um médico clínico, porque as medidas, quanto mais rápidas são feitas, mais o paciente está protegido e menos complicações a longo prazo a gente tem. Pronto. Você falou da questão da idade, acima de 60 anos. Aí, o que me chama a atenção são essas pessoas jovens que têm as reclamações de trombose, né? E principalmente mulheres mais jovens, algumas passam por essa situação, e homens um pouco mais a menos do que 60 anos, né? E aí é um alerta, que já vem de família? O fator que mais contribui para as mulheres jovens é o uso do anticoncepcional. O anticoncepcional é libertador para as mulheres, a gente sabe que muda a história, você pode fazer um controle da sua reprodução, porém, a depender do medicamento que é usado, ele sim aumenta a chance de trombose. Então, muito hoje o que acontece com as mulheres é por conta do uso do anticoncepcional. Pronto. A gente falou do anticoncepcional e a gente chama a atenção para outros tipos de medicamentos. Nunca se usou tantos medicamentos como se tem usado, principalmente, para o lado psicológico, né? E são remédios fortes. A gente tem como alertar as pessoas ou muitas pessoas, será que essa quantidade de remédio que eu tomo, ou que minha mãe toma, ou que meu filho toma, não vem dando esses problemas para a gente tirar as dúvidas daquelas pessoas que são alheias a essa informação. A gente precisa abrir os olhos dessas pessoas, porque, assim, existe uma diferença quando você tem que tomar um determinado remédio, porque é uma orientação médica, e existe aquelas pessoas que gostam de tomar remédio como se estivesse comendo fruta, né? São as automedicações. Não, isso é muito comum, e a gente sempre alerta, porque a gente fala que a diferença do veneno para o remédio é a dose e a indicação. Então, especificamente para as tromboses, a gente foca muito nas reposições hormonais e nos anticoncepcionais. Mas eu concordo muito com você, Vanusa, medicação é com auxílio médico. Às vezes chegou no meu consultório, o paciente, porque eu uso aquilo, eu uso aquilo, outro, eu falei, me fala o que você faz da sua vida. Quem foi? Foi o especialista que passou? Porque eu falo, a gente passa seis anos de faculdade, eu fiz sete anos de residência, eu fiz mais tempo de residência para poder te orientar. Eu acho você muito corajoso, porque realmente, eu sei, quem está com dor precisa ser resolvido rápido, quem está com problema precisa ser resolvido rápido. O entendimento da doença como um conjunto faz a gente conduzir, juntamente com o paciente, uma saúde mais efetiva. Às vezes a pessoa quer o comprimido, ela não quer fazer atividade física, ela quer o comprimido. Ela não quer descobrir qual é a causa? Não. Porque a causa parece que é sempre o que mais assusta aquela pessoa que está buscando algo para a sua saúde. Mas se você não descobrir a causa, você vai apresentar outros problemas sempre, você vai estar se automedicando, não é o que a gente deseja, não é o que um profissional deseja. E essa questão da automedicação é um alerta mesmo, porque se eu tenho uma febre, algo está sendo mostrado ali, como se fosse um carro mesmo, como as pessoas costumam dizer. Se aparece uma luzinha, se tem uma febre, se tem uma dor, algo está acontecendo, que não está certo no nosso organismo. Tem que procurar um profissional. Tem, e a gente fala, principalmente no caso que você falou da febre, da infecção, quando a gente pega um processo infeccioso no começo, a gente consegue muito mais controle. A gente fala até que a gente tem a hora de ouro para tratar as infecções. Então, você tem principalmente alguém com a saúde que já é mais difícil, os idosos, as crianças também, né, que estão nesse período ainda de crescimento, estão mais vulneráveis. Não deixar nunca de procurar. Nós que somos adultos jovens também merecemos cuidado. É sempre depois, né? Eu vou fazer isso, vou cuidar da pessoa. Lembra que ninguém cuida bem de outro sem cuidar de si. Eu falo que é igual no avião, máscara de oxigênio. A gente põe na gente para estar forte, para dar e cuidar do outro. É verdade. Eu queria que você me falasse agora, então, mais necessariamente dessa questão. Fiz a cirurgia, tenho que ter uma pós-cirurgia com todo cuidado, com toda dedicação. Quais são os cuidados que essas pessoas têm que ter? Cada cirurgia vai ter um pós-operatório muito específico. Eu acho que, de forma geral, o que a gente pode passar é que imobilizar, ou seja, ficar restrito ao leito, faz mal. Isso tanto dentro do hospital como fora dele. Você sabia que a segunda causa de mortalidade intrahospitalar é trombose? É a segunda. Então, é uma coisa muito grande. É tanto que a grande maioria dos pacientes, a não ser que tenha contraindicação, a gente faz uso de um medicamento injetável, que é a heparina, para prevenir esse evento que ocorre com tanta recorrência. Então, cada pós-operatório tem uma característica específica. Sempre perguntar para o seu médico se tem dúvida, fazer os esclarecimentos, mas sempre está apto a poder se deslocar. Eu sei que o processo de dor pode existir, mas sempre que possível sair da cama. Eu falo que a cama é para ter espinho. É para ficar lá só quando necessário. Quando necessário, sim. E existem algumas coisas simples se você não tem restrição. Que é a manobra de dor suflexão do pé. Que é como se fosse acelerar o carro. Esse movimento que você faz de trazer o pé para trás e para frente. Isso ativa a bomba da panturrilha, que é a grande musculatura responsável por até 60% da drenagem da perna. E já é uma forma de prevenir. Então, quem tiver internado, quem tiver alguém acamado, se puder orientar, é um exercício super simples e que pode ser feito. Quantas vezes? Umas 15 vezes. Sempre que lembrar. Ainda vai ficar com a batata da perna bonita. Eita, que chique. Agora sim, esse pós-operatório, eu tenho um amigo que ele fez recentemente. É uma cirurgia de trombose. Não está nem com semana. E acredito que agora esteja fazendo uma semana. E aí a gente fala sobre a questão dele, ok, vai se movimentar? Beleza. Mas até que ponto tem que se fazer essa movimentação? Do corpo, das pernas? Quais são os cuidados que a pessoa tem que ter? Logo depois desse pós-operatório? Além do que já foi lançado aqui. Porque tem gente que não para de jeito nenhum. E aí a gente para para pensar. Depois que você passa por uma cirurgia, você não é uma pessoa que não tenha feito uma cirurgia. Algo foi feito ali e tem que ter algumas medidas, né? Tem. Principalmente cirurgias ortopédicas. Existe até uma profilaxia com medicamento oral. Sim. Certo? Mas em viagens, o que a gente aconselha para evitar trombose nesse trans-operatório, ou mesmo que não seja, é que pelo menos a cada duas horas existe um deslocamento formal. Ou seja, se eu estou de carro, aquela hora do banheiro, do cafezinho, e mesmo que a pessoa não tenha essa vontade, que pare para caminhar dez minutinhos. Não vai atrasar a vida de ninguém. Sim. Certo? Nos voos, a mesma situação. Deslocar pelo menos a cada duas horas. Doutora, mas vai ter turbulência? Não. Calma lá, né? Na hora que for adequada. Não consigo levantar e me deslocar. Então, fazer essa dorsoflexão do pé para ativar a panturrilha. No mais, é muito detalhe, viu? Depende do que a pessoa fez, depende se tem risco de sangramento ou não. Então, é sempre muito personalizado isso. E o que falar das meias? Eu estou de meia hoje, hein, gente? Maravilhosa. Para dar um bom exemplo. Muito bom. As meias, elas são muito para tratamento. Elas, objetivamente, não fazem uma prevenção de trombose. Sim. Mas é uma medida super eficiente para tratamento daquela doença que a gente estava falando das varizes, a insuficiência venosa crônica. 80% dos sintomas podem ser resolvidos com uso de meia. Ai, que interessante. Infelizmente, quando tira, vai embora, né? É verdade. Enquanto está ali, é uma compressão, né? Tá. Está cuidando. Está cuidando e traz conforto, principalmente para quem é sintomático. Hoje a jornada começou na academia, viu? Já fui para a academia hoje, Vanusa. Já fiz a minha parte com fortalecimento da panturrilha. E como hoje é um dia que eu vou estar bem estendido, eu coloco para me dar conforto. E eu ainda falo assim, pessoal, dá para usar porque eu estou usando. Pronto. E assim, são vários tipos de meias também, né? Sim. As meias comuns não trabalham tanto nessa questão. Precisa do diagnóstico para a gente fazer orientação. Então, às vezes, a gente não gosta de dar uma orientação genérica. Mas vamos falar de mim que estou aqui, que posso falar sem nenhum problema. Eu não tenho insuficiência venosa. As perninhas estão em dias. A doutora tem que cuidar das delas para poder passar por exemplo. Para dar exemplo, né, doutora? Exato. Então, quando tem os excessos, hoje comecei às 6, vou acabar lá pelas 21. Nossa, 8 horas da noite. É, então vai estendido. Então, eu faço para prevenir aquela sensação de peso e dor no fim do dia. Essa é uma meia de pressão 20 e 30 milímetros de mercúrio. Eu não tenho nenhuma contraindicação para usar, que seria insuficiência arterial e outros detalhes específicos. Então, dá para usar. Vou pedir para você ir no consultório com todo o prazer, porque eu quero passar uma meia para você. Eu quero olhar suas pernas. Eu passo duas horas, duas horas e 20 minutos em pé, praticamente. Eu sinto só nesse momento que a gente está conversando aqui. E verdadeiramente, eu não sou mais nenhuma menina. E a questão das microvarizes, realmente existem. Existem umas microvarizes, até porque mamãe também teve. Genética, aí é o principal fator de risco. Então, assim, a gente realmente tem que se cuidar. E eu gosto muito de bater esse papo, muito de igual para igual, de mostrar para vocês que existem, sim, essas situações, para que a gente possa orientar outras pessoas. Vamos dizer, por que você ainda não procurou um médico? Verdade. Por que você ainda não procurou um médico? Na época que eu procurei, tinha acontecido um corte na minha mão. E eu tinha tido um sangramento muito gigante. Logo depois, eu engravidei do Bruno e realmente estacionei. Está errado. Já deveria ter ido buscar. 12 anos se passou. Muito tempo. Então, tudo isso é um alerta para mim. Estou aqui, me dando palmadinha. E um alerta para quem está em casa, que esteja na mesma situação que a Vanusa, porque às vezes a gente tem desculpas. Porém, a gente não vai buscar, porque nós estamos errados. Então, fica esse exemplo aqui, essa dica de que se você está numa mesma situação, que a apresentadora, que seja diferente. Olha a médica dando exemplo aqui. Vou sim, doutora. Pode achar que eu vou. Muito bem, Vanusa. E isso assim, eu gosto sempre de passar. É que a gente acaba, é a história da máscara de oxigênio, trabalho, filho. A gente cuida de todo mundo, mas esquece de cuidar da gente. Isso. Então, é importante. E sim, trazer saúde é indispensável. Pronto. Quero agradecer pela sua presença. Acho que não faltou nenhuma informação que a gente pudesse levar para quem está em casa, né? Não, eu acho que falamos bastante. Fico à disposição. Qualquer dúvida também, o pessoal do Bom Dia tem meu contato. Será um prazer sempre esclarecer. Tá bom. Muito obrigada. Um abraço todo especial para a nossa querida Bia, né? Nossa Bia, na verdade, que merece todo o nosso carinho. Uma grande profissional, né? A gente trabalhou aqui com a gente também. E com certeza conhece a nossa doutora querida e amiga. E a gente faz questão de mandar um beijo para você, porque nós estamos com saudade de você. O Ed está mandando um beijão, né, Ed? Para a Bia, pessoa encantadora, uma grande profissional de jornalismo, tá? Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Tem o Instagram, que eu acho que é uma ferramenta fácil hoje. É arroba suziane, do jeito que está escrito aí o nome. É difícil escrever, mas é bom que só tem eu. Então, é S-U-S-Y-A-N-N-E. Lá tem a equipe que vai poder prestar as orientações. Passa para mim, a gente informa e está sempre à disposição. Muito bom. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa, tá? Obrigada. Obrigada.